Olá amigo, aqui de novo é o professor Isaac Martins. No vídeo anterior eu comentei quais são as 5 dicas de ouro para você extrair o máximo da sua equipe. É bem provável que você lembre, mas se não, vou falar novamente quais são as 5. Primeiro, invista em você. Segundo, conheça a sua equipe. Terceiro, remove suas técnicas de vendas. Quarto, trabalhe para que você possa ter um ambiente eficaz. E o quinto, se desenvolva. Nesse vídeo vou comentar passo a passo essas 5 dicas e a maneira de implantá-las. Vamos lá? Primeiro, invista em você. Para isso, há 4 maneiras. Primeira maneira é você ler livros. Coloque uma meta de ler 4 páginas por dia. Para ajudá-lo, eu vou até deixar aqui abaixo uma relação de livros que você já pode começar a ler desde já. Lembre-se, se você ler apenas 4 páginas de um livro por dia, no total de um ano, vão dar aproximadamente 1460 páginas. Se dividir por 100 páginas em cada livro, você leu 14 livros por ano. Observou? Então invista, comece já. Pegue essa lista que eu vou deixar aqui para você e leia, adquira cada vez mais livros. Segunda maneira para você investir em você é faça cursos. No mínimo, 4 cursos por ano, sendo 2 cursos na sua área de atuação e 2 cursos fora da sua área. Os 2 em sua área de atuação vão ajudá-lo a manter-se atualizado com a sua profissão. Já os 2 seguintes manterão você atualizados com o mercado de trabalho. E hoje na internet, temos grandes opções de cursos. Cursos tanto pagos, cursos que têm, claro, um valor elevado, um pouquinho a mais do que nós podemos pagar, mas você pode parcelar e é curso que vale a pena e também muitos cursos gratuitos. Terceira maneira para você investir em você. Participe de grupos. Através do LinkedIn e do Facebook, você pode se manter-se atualizado de maneira muito eficaz e detalhe, gratuitamente. Então participe de grupos. Participe de no mínimo 4 grupos. Mas você tem que criar engajamento. Entre. Também compartilha, dê dicas, dê sajudas. O interessante não é você só ser o sanguessuga, mas sim uma pessoa influente que sempre está acrescentando algo a mais. Quer ver? Se você já participa de um grupo de gestores, compartilhe esse vídeo. É uma das maneiras de você estar criando esse engajamento. A quarta maneira de você investir em você é invista em cultura. A meta é que você, duas vezes ao mês, realize alguma atividade cultural. Pode ser ir a um cinema, a um teatro, exposições, feiras, praticar um hobby, entre outros. À medida que você alimenta a mente, você contribui para com a sua alma. É um investimento em você. Sempre é interessante nós aprendermos coisas novas. E nós temos grandes opções para você investir na cultura. Então, falamos sobre a primeira dica para você extrair o máximo de você, que é investir em você. A segunda dica é conheça a sua equipe. E você pode fazer isso através de conversas informais no seu dia a dia. A ideia é você entender quais são os sonhos, as dificuldades, as razões, os talentos, as manias, a família e também as motivações de cada um dos seus colaboradores. Posso te dar uma sugestão? Eu faço esse material que acredito que possa ajudá-lo. Colocando como exemplo o Isaac Matias. Estou colocando o meu exemplo. Imagina que seja eu 20 anos, casado, com filhos. E eu divido o perfil do colaborador em quatro partes. Primeiro, o Isaac na vida pessoal, o Isaac na vida profissional, o Isaac na fofa e o Isaac no comportamento. Na vida pessoal, nós temos família, os hobbies do Isaac, a religião, a educação, as finanças. E a maneira eficaz de fazer isso é você acompanhar o Isaac no Facebook. Através do Facebook eu consigo descobrir aquele meu colaborador, não apenas como número, mas sim como ser humano. No aspecto profissional, eu posso saber onde o Isaac trabalhou, quais são as profissões que ele possui, o ponto alto da carreira dele, qual foi o seu destaque e que desafio ele enfrentou. No fofa, é a abreviação das palavras fortes, que seriam meus pontos fortes e quais são as oportunidades que você tem baseado nos pontos fortes do colaborador. Os pontos fracos e também quais são as ameaças. E no comportamento são alguns aspectos como qual que é a personalidade do meu colaborador, o caráter, quais são as posturas, como que ele lida com o trabalho e a equipe e quais são alguns vícios. Perceba que essa ferramenta fará com que você tenha uma equipe de alto desempenho e que você conheça verdadeiramente a sua equipe. Porque às vezes nós sabemos o nome dos nossos colaboradores, sabemos a função que ele executa, mas às vezes esquecemos da pessoa, do ser humano e esse é o nosso foco. Terceira dica para que nós possamos extrair o máximo do nosso potencial e o potencial da nossa equipe, é que nós precisamos renovar as nossas técnicas de liderança. Não importa se você está há anos praticando a liderança. A liderança muda de uma maneira, muda constantemente, porque mudou muito a gestão das pessoas. Um dos exemplos disso está nas gerações existentes hoje no mercado de trabalho. Hoje nós encontramos quatro gerações. Na verdade, encontramos três e uma quarta está começando a surgir e com certeza nós vamos enfrentá-la. A primeira geração é a geração Baby Boomer, que tem como qualidade serem pessoas experientes e o seu defeito ser resistente à mudança. Precisamos desses colaboradores da nossa equipe. O seu know-how engrandece todo o nosso ambiente. Também temos a geração X, essa é a que eu faço parte, que tem como uma das maiores qualidades serem focadas nos resultados, mas tem muita dificuldade de delegar. E por que não dizer da geração Y, que são extremamente inteligentes, mas são muito impacientes. Se desmotivam com facilidade e às vezes dão a impressão de que falta comprometimento. Ainda vai surgir a geração Z, a geração do meu filho, provavelmente do seu filho, que ainda vai entrar no mercado de trabalho. Uma geração multidisciplinar, mas que tem como um grande defeito o fato de serem muito individualistas. É muito comum hoje encontrarmos esses três perfis na nossa empresa. Administrar todos eles exigem uma mudança na sua gestão. A minha sugestão é você fazer o meu curso Segredo das Vendas para os Líderes. É um programa completo de liderança, de coach, motivação de equipe, de como você pode treiná-los, de técnicas de vendas, de negociação e gestão de pessoas. Logo abaixo desse vídeo, vou deixar o link para você conhecer um pouquinho mais o programa desse curso. Quarto aspecto para você extrair o máximo do desempenho de seus colaboradores e de todas as pessoas ao seu redor é crie um ambiente de alto desempenho. Isso exige muito esforço de você gestor. Porque observe só o que essas pesquisas mostram. Essa é uma pesquisa publicada na revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios, da Price and Howltenhaus, realizada no ano de 2012. Perguntando o que as pessoas querem. Observe que as pessoas querem oportunidade de desenvolvimento, saber como que é trabalhar em uma empresa que tem uma boa reputação, um cargo que goste, o salário. Note que o salário é o quarto item. E a localização do escritório, aquele ponto que eu falei sobre qualidade de vida, começa a surgir nas pesquisas. Também, sobre a geração Y, metade dos funcionários da geração Y está infeliz com a carreira. 37% estão satisfeitos, muito satisfeitos. No entanto, insatisfeitos, 27%. Poucos insatisfeitos, 14%. E muito insatisfeitos, 9%. Note que a metade desses jovens não gostam muito do trabalho. E aqui fala, basicamente, o programa de desenvolvimento mais valorizado. Note só, os programas são o que? Projeto com líderes e mentores. Por isso que é importante você estar investindo em treinamento, tanto para você, como também para a equipe da sua empresa. Em minhas pesquisas, no final de treinamento, que eu passo a ficha de avaliação, observei três itens que fazem com que o colaborador se sinta à vontade em trabalhar. Primeiro, que tem impacto muito grande na motivação. O ambiente, a oportunidade de crescimento e também o espírito da chefia. Isso é apenas um exemplo de como o ambiente tem enorme impacto nas vendas. Um outro exemplo que eu uso muito, são o uso de campanhas de incentivo. Eu vou passar para você agora um exemplo de uma campanha de endomarketing que eu indiquei para que todos os líderes fizessem no mês da Copa. Seu nome é Fute Vendas. Se você já assistiu pelo YouTube, então você pode passar um pouquinho esse vídeo para frente. Mas se você não assistiu, vale a pena você assistir e verificar como se faz uma campanha para você animar sua equipe comercial. Então, boa aula, assista, que depois eu tenho mais uma dica para você. Então, agora eu vou transmitir a você como que funciona essa campanha do Fute Vendas, que você vai pegar o gancho da Copa do Mundo para você extrair o máximo da sua equipe comercial. Só lembrando que uma campanha de incentivo para ter sucesso, ela precisa ter algumas etapas. Primeira etapa, você precisa ter um tema. Um tema que esteja de acordo com a realidade. Você precisa ter um objetivo nessa campanha. Você precisa ter métricas. A quarto aspecto que você precisa ter é uma mecânica da campanha. No quinto, que você tem que estimular o ambiente. No sexto, você precisa ter um prêmio que incentive as pessoas, que motive as pessoas, incentive a conquistar, a buscar. E, claro, você precisa avaliar o resultado. No meu treinamento de gestão na área comercial, que é um treinamento focado para quem coordena a equipe comercial, tanto supervisor de televendas, como gerente de vendas, como supervisor de vendas, eu explico detalhadamente várias campanhas. Inclusive, eu passo mês a mês qual que é o calendário. Então, essa campanha aqui é a campanha que, geralmente, nós devemos realizar no meio do ano, aproveitando ou a Copa do Mundo, ou a Copa das Confederações, ou até mesmo a Olimpíadas, ou até mesmo os finais de Copas de muita importância, como a Libertadores. Ela funciona demais. Só tem uma dica para você, que você não pode repeti-la durante o ano. Então, você vai realizá-la agora. E, mesmo que tenha sido um sucesso fora do comum, o ideal é que você só possa repetir o ano que vem. Qual que é o objetivo dessa campanha do FUTVENDERS? Basicamente, são quatro objetivos. Primeiro, é aproveitar o mês da Copa para aumentar suas vendas. Nós temos uma dificuldade, porque no mês da Copa, o pessoal tem a tendência de, até mesmo, se acomodar. Então, nós vamos pegar o mês da Copa do Mundo e vamos criar uma campanha que vai dar um up na nossa equipe de guerreiros. Também, cria uma competição entre os vendedores, porque essa campanha não é coletiva, é uma campanha individual. Então, por isso que é uma grande vantagem para você criar aquele estímulo de competição. Claro, uma competição sadia entre os seus vendedores. E o terceiro aspecto é que aumenta a motivação da equipe. Com certeza, quando você coloca um profissional contra o outro de maneira saudável, aí surge uma animação, uma brincadeira. Então, o desafio, ou até mesmo a provocação, faz com que essa campanha tenha muito êxito. E o quarto item é que é uma campanha de tiro curto. É uma campanha que vai iniciar por volta do dia 10 de junho até o dia 11 de julho. Então, a minha sugestão é que comece dois dias antes da Copa do Mundo, por isso que eu coloquei dia 10 de junho. E que ela termine na sexta-feira, se você trabalhar até a sexta-feira, se você trabalhar até o sábado, pode ser até o sábado, no dia 11 de julho. Um adendo, se o Brasil não for para a final, você pode antecipar ou até mesmo mudar a premiação. Então, vamos falar da premiação. Por que eu falei que você pode mudar a premiação? Por causa que o campeão dessa campanha do Fute Vendas, a ideia é que ele ganhe uma camisa oficial do Brasil, um troféu bonito e dinheiro. Eu costumo premiar, depende muito do produto que você trabalha, da campanha. Basicamente, eu costumo premiar por acima de 300 reais. Vamos supor, dependendo do produto, do serviço que você vende, vamos supor que você me dê uma camisa oficial do Brasil que está por volta de 250, 280 reais. Um troféu você vai gastar por volta de 50 reais. E já um dinheiro, vamos supor que você vai fornecer o valor de 400 reais para o campeão. Ou seja, é um belo prêmio. Se o Brasil cair fora da Copa do Mundo, que não é esse o nosso objetivo, tanto que a ideia é você dar a camisa oficial para que ele possa assistir a final com a camisa do Brasil. Mas, se por acaso acontecer isso, você pode ofertar uma camisa oficial do time de coração, que também funciona de maneira bela. O vice-campeão vai ganhar a medalha, ele não ganha o troféu, mas ganha uma medalha e ganha dinheiro. Se eu dei 400 reais para o primeiro colocado, eu posso fornecer 200 reais para o segundo colocado, o que está um bom prêmio. Também artilharia, ou seja, quem for o artilheiro da Copa ganha uma medalha como prêmio de participação. E também, uma das formas de premiar e motivar os demais colaboradores é que, por fase, quem se classificou na primeira fase, quem se classificou das quartas, quem se classificou da semifinal, vai ganhando dinheiro. Exemplo, na primeira fase quem se classificou pode ganhar 50 reais, na segunda fase ele ganha 100 reais. E aí você vai passando, gradativamente vai aumentando essa premiação. Como funciona a campanha do FuteVenters? Ela é muito interessante, ela é muito gostosa de participar. Funciona o seguinte, cada vendedor vai escolher uma seleção. Então já começa o clima aí. Exceto o Brasil. Então se você tem 10 vendedores, eles vão escolher 10 seleções. Depois nós vamos dividir as equipes em grupos de 4 seleções. Então se você tem lá 10 vendedores, serão 2 grupos de 5 pessoas. Essa daí é a grande sugestão. Não faça um grupo só de 10 pessoas. Só se você tiver uma equipe muito pequena. Exemplo, se você tiver 5 pessoas no seu time, você pode fazer aí 5 seleções num único grupo. Cada pedido é um gol. Olha que interessante. Tirou um pedido, marcou um gol. Independente do valor do pedido. Na primeira fase, todos jogam contra todos dentro do grupo. Se você tiver uma equipe muito pequena, você pode fazer turno e retorno. Ou seja, essa semana o jogador 1 joga contra o jogador 2, jogador 3, jogador 4. Na semana seguinte, ele vai jogar novamente contra o 1, contra o 2, contra o 3 e contra o 4. E aí você monta aí duas fases. Quais são as regras? Na primeira fase, os componentes se enfrentarão em turno único ou igual eu comentei com vocês. Vamos supor que você tem uma equipe muito pequena. Você pode fazer em dois turnos. Os dois melhores colocados se classificam para a próxima fase. Cada jogo tem a duração de dois dias. O primeiro tempo é no dia, o segundo tempo é no dia seguinte. O resultado será a soma dos dois dias. Vamos supor que eu estou jogando contra você. E hoje você fez três pedidos e eu fiz dois. Então foi três a dois para você. Só que no dia seguinte, eu consegui fazer cinco pedidos. Então vai somar os cinco pedidos com mais os dois de hoje. Então você vai ter aí o meu resultado final. Foram sete gols. Então eu acredito que você deu para entender que a soma dos dois dias, que é o placar do campeonato. A cada pedido ou nota fiscal emitida, dependendo do que você trabalha, vale um gol. Independentemente do valor do pedido. Quem conseguir o maior número de gols, ganha a partida. Qual é a pontuação? A pontuação é o seguinte. A vitória vale três pontos. O empate com pedidos, ou seja, o empate com gols, vale um ponto. E o empate sem pedidos não ganha nenhum ponto. É zerado. Critério de desempate. Vamos avaliar. Caso aconteça de times com o mesmo número de pontos, ganhará quem? Primeiro, o maior número de pedidos realizados. Então durante aquela primeira fase, você vai somar todos os gols que um vendedor realizou e você vai basear o quê? Quem alcançar o maior número de pedidos nesse período, ele vai ser classificado. Vai ser o ponto, o critério de desempate. Caso aconteça do segundo colocado de um grupo que está empatado, primeiro colocado, já temos definido. Mas o segundo colocado ficou empatado em pontos. Cada um tem seis pontos. Então o que nós vamos avaliar agora? Número de pedidos realizados. Vamos supor que deu cada um, os que estão empatados, deram 20 pedidos e 20 pedidos. O que nós vamos fazer agora? Vamos somar o valor, que é o segundo critério de desempate. Vamos somar o valor de todos os pedidos. Vamos supor que o pedido do vendedor B, a soma total de valores, deu 20 mil reais. E do valor C, do vendedor C, o valor foi 19 mil reais. Então o primeiro, quem alcançar o maior número do valor do pedido, a da somatória total, ele se classifica. Caso aconteça de ficar empatado, gente, que é muito difícil, nós vamos avaliar quem te virou o maior valor do pedido individual. E caso ocorra que é quase que impossível, você tem um sorteio. É interessante você divulgar as regras para todos os vendedores. Na segunda fase, já começa a complicar, porque pode acontecer de você ir nas quartas, nas oitavas, se sua equipe for muito grande, na semifinal, ocorrer o empate. Com isso, você vai fazer o seguinte, ó. Primeiro item é o maior valor dos pedidos nos dois dias. Somos todos os pedidos e quem alcançou o maior valor vai se classificar. Caso continue empatado, aí considera a segunda regra de desempate, que é o maior valor individual. E o terceiro colocado, a questão, o terceiro aspecto, melhor dizendo, seria o sorteio. Então nós já definimos aí o critério de desempate. Vamos entender agora a mecânica da nossa campanha. A mecânica é muito gostosa. Os dois primeiros colocados de cada grupo vão para a próxima fase. Vamos supor, eu estou fornecendo um exemplo aqui do grupo A. O grupo A tem seleção 1, 2, 3 e 4. E desse grupo, todos jogam contra todos nessa primeira fase. E aí se classificaram duas seleções. As duas seleções foram a seleção 2 e a seleção 3. A seleção 2 foi como o primeiro do grupo A e a seleção 3 foi a segunda do grupo A. No entanto, você tem outras seleções. Uma dica para vocês. Vamos supor que você tem várias filiais. Você tem cinco filiais. A primeira fase, você pode realizar entre a própria filial. Exemplo, nós temos a filial de Minas Gerais. Então, jogam entre eles para que eles possam escolher quem são os dois representantes de Minas Gerais. Que vão se reunir também com os dois representantes de Recife. Que vão se reunir com os dois representantes de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Com isso, você vai poder ter aí um campeonato muito forte na próxima fase. Classificado, nós vamos para a chave final. A chave final, ela é muito simples. É você vai fazer o sorteio para verificar a ordem. Aonde vai jogar sempre o primeiro colocado de um grupo contra o segundo de um outro grupo. Eu fiz aqui até um exemplo. Nas quartas e finais, o primeiro do grupo C vai jogar contra o segundo do grupo A. O primeiro do grupo D vai jogar contra o segundo do grupo B. Esse é um chaveamento. É o chaveamento azul. Já o chaveamento vermelho claro vai ter o primeiro do grupo A contra o segundo do grupo B. O primeiro do grupo B contra o segundo do grupo C. Os vencedores vão passando para a semifinal e aí vão se encontrar na final. Veja que emoção, que gostoso que é essa campanha do Fute Vendas. Tem um outro item que eu chamo de dicas de ouro, que são quatro maneiras de você turbinar essa campanha do Fute Vendas. A primeira é que você pode premiar o melhor técnico. Vamos supor que você tenha essas filiais. Ou você trabalha numa central de televendas, onde você possui vários supervisores. Então, o supervisor do time campeão, ele ganha como melhor técnico um prêmio bem interessante. Então, se o primeiro colocado, o campeão ganha 400 reais, o técnico recebe também 400 reais. Quando você faz isso, cria uma animação muito interessante, porque de fato, o cacau, você sabe muito bem que é cacau, o dinheirinho no bolso, todo mundo fica feliz. Principalmente quando o técnico, ele é premiado por um jogador que ele incentivou, que foi o campeão. Outra dica também, gente, é a da melhor decoração. Isso é que eu faço muito e o resultado é maravilhoso. Na hora de escolher a seleção, vamos supor que eu escolha o México. Uma seleção bem interessante, uma seleção que tem um clima cultural maravilhoso. Então, você pode falar o seguinte, que depois que as pessoas escolherem as seleções, você vai ter um prêmio extra de 200 reais, para quem tirar a melhor foto, vestido a caráter, no caso do vendedor externo, ou no caso do vendedor interno, que tem lá a mesa dele, para que ele faça a decoração da mesa dele com o time. Eu fiz isso numa loja e foi assim maravilhoso. Quem ganhou, claro, foi a menina que escolheu o México, porque ela decorou com chapéu mexicano, colocou pimenta, colocou corneta, ou seja, fez da mesa dela um pequeno espaço mexicano. E teve, de fato, outras que fizeram bem interessante. Por exemplo, da Itália, eu lembro que a moça colocou umas fotos de pizza, colocou a bandeira da Itália, espalhou massa, macarrão em cima da mesa. Muito interessante. A candidata que escolheu o Japão fez como se fosse uma tenda japonesa. Gente, então, olha, a criatividade é maravilhosa e você tem que premiar, premiar isso daí, é da melhor decoração. Então, essa campanha é fascinante quando você tem a melhor decoração. Depois disso também, você pode aproveitar a Copa do Mundo para você criar um bolão do Fute Vendas. Você pode fazer da seguinte maneira. O que é o bolão do Fute Vendas? Cada um vai ter que escolher quem estão propensos a ser campeão. Então, cada um vai colocar no envelope o campeão e o segundo colocado e o terceiro colocado do campeonato. Aqueles que acertarem poderão dividir um prêmio bem interessante. E aproveitando aí o estilo de Copa, que nós estamos falando de bolão, você pode criar o bolão. Isso daí já é uma coisa assim que virou uma coisa comum no setor de vendas. Na época do Copa do Mundo, nós realizarmos do bolão. No entanto, agora, você pode fazer o bolão da Copa com palpite extra a cada pedido. Cada vez que o vendedor bate a meta do dia ou consegue fazer um pedido a mais ou pedido, ele tem direito a escolher qualquer um dos jogos que estão participando da Copa do Mundo, do futebol mesmo. E ele pode dar um outro palpite. Exemplo, nós vamos ter Brasil e México na primeira fase. E eu coloquei que o Brasil vai ganhar de 2 a 0. Só que eu bati uma meta. Então, eu posso chegar e ter direito a um outro palpite e eu coloco lá que o Brasil vai ganhar de 5 a 1. Então, essas dicas vão fazer com que você possa dar uma turbinada na campanha do FuteVendas. Eu espero que você tenha gostado muito e fico o incentivo agora de você conhecer mais o meu curso para gestores de vendas. E aí, gostou do FuteVendas? Qualquer dúvida que você tiver sobre o FuteVendas, você pode mandar um e-mail para mim que eu estou à disposição para ajudar. O quinto aspecto para que você possa extrair o máximo do potencial da sua equipe é desenvolver as qualidades do novo líder. O líder precisa de 6 aspectos para ter sucesso na sua liderança. Primeiro, ele precisa obter resultado. Segundo, ele precisa ter espírito de liderança, saber liderar. Quarto, ele precisa saber motivar os outros, estar motivado e também contagiar os outros. Ter o espírito empreendedor. Também ser leal, tanto à empresa como aos seus subordinados. E ter o domínio dos processos da empresa. No próximo vídeo, vou apresentar como funciona esse meu programa completo de gestão de pessoas no setor de vendas. Até a próxima aula e se você gostou, tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Sucesso, meu guerreiro. Até mais.